Bom dia a todos da TV Câmara, foi uma fala que nós fizemos hoje em defesa, um projeto de lei que nós apresentamos nessa casa. O objetivo é regulamentar e regularizar a instalação dos quiosques hoje que já existem nos canteiros do DAIA. Nós apresentamos esse projeto porque nós fomos provocados pelos próprios empreendedores, donos dos quiosques, que estão passivos dessa regularização. E muitas pessoas, usuários também hoje, são os trabalhadores que prestam serviço no DAIA. Essas pessoas, hoje é inevitável a não prestação desse serviço nesse local. Eles prestam bons serviços, são alimentação de toda espécie, eles têm prestado esse serviço ali naqueles canteiros do DAIA. E nós fizemos um requerimento aqui nessa casa, todos os vereadores aprovou o requerimento, provocando o presidente da CODEGA, na época o Marcos Cabral, e o Marcos Cabral respondeu esse requerimento falando que dependia de uma lei que regulamentasse a situação. Por esse motivo, nós apresentamos essa lei aqui na Câmara e nós sabemos que tem um processo em tramitação junto ao prefeito Roberto Naves e o próprio prefeito, essa lei, ela vai dar sustentação para fazer com que esse processo em tramitação junto ao executivo, ele possa fluir. Lembrando que essa lei é uma lei específica para regulamentar os quiosques do canteiro do DAIA. Ela não está generalizando todos os quiosques da cidade de Anápolis. Eu tenho certeza que a gente vai prestar um bom serviço, dando ouvidos a essa demanda para a comunidade, principalmente aqueles trabalhadores ali do DAIA. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto